Olá, professores, tudo bem com vocês? Estamos aqui dando início a mais um encontro formativo de etapa dos anos finais do ensino fundamental, mas antes irei fazer uma audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de olhos azuis, com cabelos loiros, com algumas luzes, até a altura dos ombros. Estou vestindo uma blusa de decote V, com listras no sentido vertical, nas cores branca, cinza, preto e amarelo. Atrás de mim há uma estante com alguns livros, uma estante branca com alguns livros e uma parede bege também. Vou fazer a minha apresentação. Eu sou Márcia de Mato Sanches, sou professora atualmente no ensino superior, na área de pedagogia e letras. A minha formação é em letras, com enfoque em inglês. Tenho também o curso de pedagogia, especialização em língua portuguesa, mestrado na educação, e estou como coordenadora das formações do Programa de Recuperação e Aprofundamento, promovido aqui pela Secretaria Estadual da Educação, Estado de São Paulo. Então, o tema de hoje, ele vai ser ainda, no caso, o tema central, gêneros textuais, com o enfoque no percurso de leitura dos gêneros textuais e a formação do leitor crítico, olhando para a sequência da atividade 7 e 8. Vou pedir licença aqui para compartilhar o nosso material, para que possamos dar continuidade a esta formação, tá bom? Então, estamos aqui vendo a nossa primeira página, que é a formação para professores, recuperação e aprofundamento, componente curricular língua portuguesa, anos finais, ensino fundamental, e aí olhar para a sequência da atividade 7 e sequência da atividade 8. Temos também agora, né, o percurso para que vocês possam acessar o caderno do Aprender Sempre, da língua portuguesa, na sequência da atividade 7 e 8, do volume 1, parte 2. Verifiquem que há um link aqui, onde vocês podem direcionar, então, para a página da IFAP, tá bom? Muito importante acompanhar também a leitura desse caderno, né? Os objetivos, como sempre fazemos, apresentamos os nossos objetivos, que é promover reflexões acerca do percurso de leitura dos gêneros textuais selecionados da sequência da atividade 7 e 8, para potencializar a formação do leitor crítico nos anos finais do ensino fundamental. Por que selecionados das sequências de atividades? Porque, como sabemos, o conjunto de aulas, tanto da sequência de atividade 7 e 8, há muitos gêneros textuais, né? Só que o que nós estamos aqui potencializando é a produção final, é o produto final dos estudantes. Então, nós selecionamos o gênero que será produzido ao final desse conjunto de aulas, tá bom? Examinar atividades da sequência de atividade 7 e 8, do Aprender Sempre, com foco na complexidade dos gêneros textuais, para oportunizar práticas de experiências leitoras. Depois, iremos propor experiências de aprendizagem por meio dos gêneros textuais, com base na sequência de atividade 7 e sequência de atividade 8, a serem discutidas no desobramento do planejamento na TPC da escola. Quando nós falamos aqui em propor experiências de aprendizagem, nós vamos aqui, neste momento, apenas fazer algumas indicações de experiências, porque recomendo a vocês assistirem ao vídeo de formação ano séries, né? do seu ano específico em curso, para que vocês possam, então, ouvir do professor da rede, colega de vocês, que irá apresentar, então, a experiência de aprendizagem de cada ano, tá bom? Então, não deixem de assistir ao vídeo, também, de formação ano séries, tá? Então, estamos, então, dando início a esse primeiro momento, é um momento de reflexões sobre variados gêneros textuais, né? Das sequências 7 e 8, de modo a verificar a capacidade de potencializar a formação de um leitor crítico, tá bom? E começamos, então, apresentando aqui habilidades, porque nós temos que fazer esse contraponto, né? Entre a sequência de atividade 7 e a sequência de atividade 8, é interessante observar que essa habilidade do sexto ano, inicialmente, e da sequência de atividade 7, inicialmente pode gerar no professor que ela é muito elementar, mas para a atividade das oito aulas, ela é fundamental, porque os estudantes precisam aprender a estudar, porque eles terão que desenvolver alguns estudos, né? Sobre textos de divulgação científica, e para isso eles precisam grifar com marcadores de texto ou outras formas, talvez anotações em caderno, né? Podem também fazer, se estiver utilizando o computador, né? O copia e cola, para que eles possam depois colocar uma espécie de fichamento, né? Para que eles possam ter depois coleta de ideias, de informações, de posicionamentos de autores, de dados científicos, que vão contribuir, por exemplo, para que eles façam, ao final, um cartaz. E esse cartaz envolve situações climáticas, seria como se orientasse as doenças, né? Para uma comunidade escolar ou fora da escola, sobre os perigos das doenças decorrentes das enchentes. E essas enchentes ocorrem em decorrência do aumento, né? Da questão climática e que está desencadeando aí muitas chuvas, nesse sentido também, e muito frio ou muito calor, né? Para a sequência de atividades oito, o estudante precisa mobilizar, né? Aqui, o conhecimento cognitivo de utilizar estratégias de planejamento, elaboração, revisão e edição de reescrita, redesign e avaliação de textos. Então, é da sequência de atividades oito, onde os estudantes também irão elaborar uma campanha publicitária, que abordem aí, deixa eu ver, não, é um seminário, desculpa, no sexto é seminário. Então, eles vão elaborar um seminário, mas utilizando um pôster. Durante essas oito aulas da sequência de atividades oito, eles também vão elaborar e vão ainda dar continuidade ao texto que foi iniciado aqui na sequência de atividade sete, que é sobre dados comprovam aumento de eventos climáticos extremos em São Paulo. Então, veja que elas dialogam, né? Mesmo sendo de outra sequência de atividade, há uma continuidade no tema, né? Nesse caso, e os estudantes aqui vão participar de um seminário. Aqui eles produziram cartazes e aqui eles produziram também um pôster, pensando nessa apresentação a partir desses elementos que foram estudados, pesquisados, né? Então, é importante que vocês observem todo esse percurso de atividades que são ali, que determinam o momento exato em que o estudante possa, então, elaborar as suas atividades. Na sequência de atividade sete do sétimo ano, é divulgar resultados de pesquisas por meio de apresentações orais, painéis ou artigos. Então, eles vão, no final desse conjunto de oito aulas, também elaborar aí um infográfico voltado sobre alimentação saudável. No sétimo ano, sequência de atividades oito, analisarem textos narrativos, ficcionais, as diferentes formas de composição, então é voltado para a questão da produção de uma fábula. Então, essa fábula, ela é importante porque tem que direcionar o estudante... Só um minutinho, eu tive que beber água por conta da minha garganta não estar muito boa hoje. Então, nessa questão de apresentar o texto, eles vão ter que observar os recursos coesivos, a caracterização de cenários, dos personagens, os efeitos de sentido decorrentes dos tempos verbais, os tipos de discurso, todo esse percurso vai envolver, então, essa sequência das oito aulas. Quando nós pensamos aqui no oitavo ano, a sequência da atividade é utilizar elementos que marquem os efeitos de sentido do uso de textos, de estratégias de modalização e argumentação. Então, neste caso aqui do oitavo ano, eles vão ter que elaborar títulos. O título, especificamente, ele não é um gênero textual, mas ele é uma estratégia argumentativa que atrai o leitor para que ele vá seguir a leitura do texto. Então, o título, geralmente, tem que ser criativo, chamativo, de maneira que possa promover aí até já o posicionamento do leitor mediante a um artigo de opinião, por exemplo. Então, é uma atividade muito interessante, porque os estudantes já começam a compreender que para que se promova um texto como um artigo de opinião, é necessário até a criação de um bom título. Para a sequência de atividades oito, seria planejar uma campanha publicitária sobre questões, problemas, temas, causas significativas para a escola ou comunidade. Então, neste caso aqui, eles vão elaborar uma campanha publicitária e veja que tem um diálogo com a sequência de atividade sete, por quê? Porque há a criação de bons títulos, de bons textos, porque a campanha publicitária também requer títulos que façam ali significado para que o leitor possa, então, ser ali conduzido para essas estratégias de persuasão a serem utilizadas e também vão ser aí referentes os temas às questões de problemas que envolvam situações na escola ou que aflijam os estudantes no meio ambiente escolar. O nono ano, a gente também tem aqui uma habilidade bem grande, não dá para lê-la toda, em razão do nosso problema de tempo, mas o nono ano é planejar texto de divulgação científica a partir da elaboração de esquemas. Então, aquilo que nós já falamos de pesquisas, notações, veja que também se conecta com aquela primeira habilidade que nós já falamos aqui do sexto ano, mas eles vão fazer um mural virtual também falando sobre a extinção de animais, no caso aqui, a extinção de tartarugas, é um artigo científico, de divulgação científica que aborda essa questão da importância e da relevância desses animais para a natureza. E também nós temos no nono ano da sequência de vidas, um infográfico, esse infográfico também, pensando aqui na elaboração de esquemas, de imagens, coleta de imagens, da reconstrução de sentidos do texto, também se retrata sobre a extinção, agora voltada para a questão das abelhas e a relevância dela para a humanidade, das abelhas, a relevância dessas abelhas para a humanidade. Então, veja que todos esses, apesar de serem momentos diferentes, eles têm uma conexão, que podem aí produzir bons resultados quando o professor faz esse levantamento, esse estudo, de todo o aprender sempre. Então, isso é muito importante para que se possa, então, compreender melhor. Aqui nós vamos fazer uma demonstração rápida de tudo aquilo que nós falamos e também da necessidade de se vincular aos textos, os campos de atuação. Por que os campos de atuação são tão importantes? Porque, segundo a BNCC, esses agrupamentos de gêneros, eles têm, de certa forma, características comuns, nós podemos perceber, isso é uma teoria de Dahls e Schneuli, que dizem que eles foram realizados tendo em vista as regularidades, mas quando há a questão das transferências, eles podem passar de uma forma de gênero para outra, que pode ser multimodal, multissemiótica, oral ou escrita, isso já falamos em apresentações anteriores. Então, nós sabemos que esse contato com o letramento vai levando à ampliação dos estudantes com esses gêneros textuais, relacionados a vários campos de atuação e também a várias disciplinas. Vale destacar aqui, professor, um olhar sensível para esses estudantes, por quê? Eles acabaram, provavelmente, do sexto, do sétimo, eles saíram dos anos iniciais e estão enveredando agora pelo caminho de maior quantidade de gêneros, com mais profundidade, com mais complexidade, portanto, é necessário também compreender esse movimento, que já já nós abordaremos sobre isso, tá bom? Então, fica aqui, já já também vou falar sobre o campus de atuação, mas aqui, sexto ano, há sete cartazes, sétimo ano, sequência sete, painel, cartaz, infográfico, o oitavo ano, títulos de textos argumentativos, o nono, gênero mural virtual. No sexto ano, há o seminário, a sequência de atividades, oito seminário, no sétimo é a fábula, no oitavo, campanha publicitária, e no nono, o infográfico, e vejam que eles estão, de certo modo, vinculados a campos de atividade, de atuação, quando, por exemplo, no campo da vida pública, o seminário é muito mais predominante. No campo artístico-literário, a fábula. No campo de práticas, de pesquisas, tanto para a campanha publicitária, quanto para o seminário, quanto para a fábula, infográfico, devem ser ativados, porque exigem pesquisas, leituras e estudos, tá bom? E é isso que nós queremos mostrar para vocês, que quando nós pensamos em toda essa questão dos desafios, mediante a complexidade dos gêneros que são tratados agora nos anos finais, nós temos que pensar que esses gêneros, de certa maneira, também já foram apresentados a eles, mas com menor grau de dificuldade. Então, conforme a BNCC, nos anos finais, os estudantes se deparam com desafios de maior complexidade, em razão da necessidade de apropriação dos variados conhecimentos cognitivos a serem organizados e relacionados a variadas áreas do conhecimento. Então, professores, é necessário, necessária a retomada de habilidades, sempre que necessário, nos anos iniciais, para apropriação de repertório e fortalecimento da autonomia e visão crítica sobre a sociedade. É sempre importante mediar conflitos com essa escuta ativa, de maneira a estimular o protagonismo e a autoria, estabelecendo aí também a cocriação das aprendizagens para uma formação integral. São estudantes que ainda estão mediando entre os anos iniciais para os anos finais. propiciar o reconhecimento histórico e cultural dos estudantes para uma comunicação criativa, analítico-crítica, colaborativa, resiliente e produtiva, que extrapole o acúmulo das informações. Edgar Morinke fala muito sobre isso, né? Quando ele fala sobre o ensino educativo, em que, na verdade, não devemos ficar somente no conteúdo, né? Mas também, sim, promover no estudante o enfrentamento das dificuldades que ele terá durante todo o percurso da sua vida, tanto social quanto escolar também, né? Então, tendo aqui algumas características sobre o estudante nessa faixa etária dos anos finais, eles são capazes de elaborar conceitos mais concretos, organizam e sistematizam situações da realidade, eles ainda têm dificuldades de se situarem no mundo e de abstrair situações nunca vivenciadas. Por isso, propiciar bastante experiências e vivências textuais já amplia todo esse repertório. Desenvolvem maior autonomia intelectual, compreendem normas e se interessam pela vida social. É possível promover discussões sobre a adolescência, foco na transição, a função da escola como espaço de formação integral. É fundamental engajá-los como protagonistas da cultura digital, envolvendo-os nas práticas multimodais, multissemióticas e por todos os outros gêneros que temos que percorrer, não é mesmo, professores? Então, pensando nessa complexidade, ainda sob o olhar da BNCC, que também está muitas vezes vinculado ao nosso currículo, né? Conforme a BNCC, o componente língua portuguesa permite a ampliação do contato com gêneros textuais pertencente a esses variados campos de atuação, bem como nas diversas disciplinas, né? Onde o estudante sente a questão de haver mais professores do que havia anteriormente nos anos iniciais, né? Então, foco nas práticas de linguagem já experienciadas pelos estudantes nos anos iniciais, de modo a direcioná-los reflexivamente também para os novos conhecimentos. Então, no campo jornalístico, o predomínio dos gêneros textuais, jornalísticos, informativos, opinativos, circulam nas mídias impressas digitais, bem como em textos multissemióticos e multimodais. Promove a consciência crítica e a capacidade de defender ideias a partir de argumentos confiáveis. No campo da atuação da vida pública, são gêneros que têm algum aspecto legal, né? Vinculado à legislação, a normas que organizam a vida em sociedade, promove a consciência dos direitos, a valorização dos direitos humanos e a formação de uma ética da responsabilidade. Então, é o momento onde se destacam os debates, né? Os seminários, onde os estudantes podem, ali, então, argumentar, mas com responsabilidade e ética. No campo das práticas de estudos e de pesquisa, desenvolvem, então, toda a capacidade investigativa a partir de tomadas de notas, de resumos, elaboração de relatórios, relatos, sempre concernentes a gêneros didáticos positivos, né? Campo artístico-literário também gera a apropriação de manifestações artísticas em geral, então, teatro é muito bem-vindo na escola, né? Assim como a relação com a arte literária para o reconhecimento, valorização, fruição, que estruturam a formação de um leitor literário. Então, veja como esses campos são muito importantes, né, professores, para que se possa compreender, né, o percurso de cada gênero apresentado em sala de aula. O professor, por outro lado, também precisa conhecer os níveis de dificuldade que o estudante possa ter, né? Então, nós já falamos na etapa anterior, na formação de etapa anterior, sobre os níveis 1 e 2. Aqui o foco, nós retomamos o nível 3 e o nível 4, porque entendemos que os textos que estão desde o sexto ano até o nono ano, também são textos de maior dificuldade, com a sintaxe mais complexa, o uso formal da língua, né, porque estamos falando em textos de divulgação científica, né, também artigos de opinião, seminários. Então, promovem aí, né, as orações mais estruturadas na subordinação, na questão de períodos mais longos, processos coesivos mais complexos, né? O léxico é próprio do discurso formal apresentado em textos de diversas estruturas. Os temas são, às vezes, não tão familiares, mas é possível também buscar temas bem familiares, né? E os suportes são variados, desde o uso da tecnologia, né, também quanto àqueles que são apenas ligados à leitura, a textos que estão impressos em jornais, né? Então, também são importantes como pensar nos suportes. As narrativas aparecem em nível como os contos, as crônicas, os fragmentos de romance. Encontram-se esse nível textos expositivos ou argumentos mais longos, como notícias, reportagens, poemas e elaboração metafórica. No nível 4, é praticamente uma visão do nível 3, só que também mais ampliado na dificuldade e na complexidade, né? São textos mais longos. Os textos narrativos também destacam com textos mais clássicos, né? São os mesmos elementos, os mesmos gêneros que já foram apontados no nível 3, mas podem ser mais aprofundados, né? E nesse nível encontram-se ainda as resenhas, notícias, reportagens, textos de opinião em vários argumentos e poemas com um tratamento literário mais elaborado ainda. Então, professores, estamos chegando aqui ao nosso segundo momento, e é o momento que nós sempre buscamos trazer para vocês um pouquinho de reflexão. Nós não podemos estar de forma síncrona com vocês, né? Mas nós podemos, sim, fazê-los repensar um pouquinho. Então, eu sempre sugiro uma pequena pausa nesse momento do vídeo, para que vocês possam, a partir da minha pergunta, né? Pausa o vídeo, ouve a pergunta, pausa, e aí, então, vocês estabelecem anotações em seu caderno de diário de bordo, em seus cadernos ou folhas à parte, não importa, mas que vocês pausem, vocês discutam aí com seus pares, seja por meios eletrônicos, que às vezes não conseguimos nos encontrar, né? Com os nossos colegas, no nosso horário de escola, mas às vezes nós conseguimos alguns momentos de discussões, né? mediadas aí pelo celular, ou até mesmo assim, como nós estamos fazendo aqui, por meio de um encontro virtual, tá bom? Então, professores, eu vou aqui retomar, para que nós possamos fazer aqui o nosso questionamento, nesse segundo momento, e assim vocês poder dar aqui prosseguimento, né? A nossos trabalhos. Então, nós temos aqui, professores, a pergunta, por que oportunizar experiências diversas de leitura condizentes com a etapa de ensino e níveis de complexidade dos textos contribuem para a formação de leitores críticos, né? Então, por que que nós precisamos diversificar, né, os níveis de complexidade, mesmo numa sala de aula? Porque nós temos a questão dos estudantes, de certa forma, que não estão no mesmo nível de conhecimento, de domínio de leitura e de escrita. Então, por que será que isso é importante? Então, imaginando, professores, que vocês já pausaram o vídeo e estão agora aqui fazendo, né, um confronto com aquilo que vocês escreveram, com aquilo que eu vou apresentar, estamos tirando essa ideia, na verdade, do próprio Caed, com uma análise, é um artigo que fala sobre o Caed, são as autoras Barbosa, Micarello e Ferreira, que afirmam, os leitores e iniciantes vão, aos poucos, apropriando-se da sintaxe, da língua, do seu uso formal, a partir do contato com textos cada vez mais complexos do ponto de vista sintático. O amadurecimento desse leitor se consolida à medida que ele vai ampliando o seu repertório de leitura e, consequentemente, seu repertório lexical, familiarizando-se com textos de vários campos de conhecimento, dominando sua estrutura, abordando temas diversos, cada vez mais especializados. Essa competência, professores, se amplia ainda mais quando se compreende o potencial expressivo da linguagem recriada também literariamente. Então, todos esses gêneros pessoais são fundamentais para promover exatamente esse processo cognitivo dos estudantes, de maneira que eles possam progredir em seus estudos. Então, essa seria uma resposta. Provavelmente, professores deram outras respostas que estão direcionadas sempre nessa ideia de quanto nós devemos propiciar aos nossos estudantes a leitura constante, bem como a escrita, as produções textuais também vinculadas a esses textos estudados em sala de aula. Quando nós estamos aqui pensando na possibilidade de levantar coletas de evidências sobre o quanto os nossos estudantes ainda não dominam a leitura, o quanto eles precisam ter atividades que estão na sua, na sala de aula, para que eles possam, nós estamos aqui também pensando nos marcos de desenvolvimento. O que são marcos de desenvolvimento, então? São descrições de habilidades relacionadas a etapas de escolarização anteriores àquela etapa em que os estudantes se encontram. São os marcos de desenvolvimento que dizem respeito a algumas conquistas que são fundamentais para que os estudantes possam ter acesso a habilidades previstas no currículo para aquela etapa de escolarização em que eles se encontram. Como, por exemplo, de marcos de desenvolvimento, é quando o estudante encontra-se em um determinado ano de escolaridade e para que ele realize a leitura com compreensão de outros gêneros textuais, é necessário que ele tenha já desenvolvido e consolidado habilidades relacionadas aos anos anteriores, para que ele seja, portanto, capaz de compreender o texto em uma certa autonomia e criticidade. Então, professores, aqui, fundamentando e no próximo encontro que nós tivemos de etapa, nós vamos nos aprofundar nessa questão de marcos de desenvolvimento, porque são habilidades que foram, talvez, não muito ainda fundamentadas em anos anteriores, ou nem foram apresentadas, principalmente em decorrência da pandemia que nós tivemos. Então, muitos de nós estudantes não conseguiram ter certas habilidades, até pelo afastamento da escola. E agora, com essa retomada, é preciso levantar, nesse contexto de dificuldades, o que os nossos estudantes, talvez, não tenham visto ainda, quais habilidades que eles não tenham acessado. Então, os marcos de desenvolvimento, sintetizando aqui, permitem diagnosticar necessidades de aprendizagens, indicam a progressão do currículo, propiciam melhores interações com o currículo também. Então, nós temos o currículo que ele vai sempre fundamentar o ano que está em vigência, mas o nosso estudante, ele precisa, muitas vezes, retroagir ou buscar, ter ali outras habilidades que são elementares para que ele possa, então, atingir essa habilidade proposta pelo currículo. Nos materiais do Aprender Sempre, a gente visualiza bastante aquela habilidade específica do currículo, né? E, então, o professor é que vai ter essa condição de promover outras atividades que possam, então, melhorar a condição do estudante de maneira a evitar essa defasagem tão grande, né, que nós estamos encontrando na escola. Então, quando nós pensamos no campo da leitura, né, é importante olhar para essa teoria da Koch e Elias, quando ela diz, né, que na atividade de leitura e produção de sentido de um texto, se faz necessário mobilizar vários tipos de conhecimento, os quais se encontram armazenados na memória dos estudantes. é, basicamente, esse movimento que um leitor faz, né? Ele tem sempre conhecimentos enciclopédicos vinculados aos seus conhecimentos de mundo e, quando eles têm dificuldades, muitos vão consultar dicionários e fazer pesquisas, né, para descobrir, então. Há, depois, também, o conhecimento linguístico, né, que é voltado aos aspectos ortográficos e gramaticais e lexicais, né, a gramática, de um modo geral, o conhecimento, o sócio-interacional, que estabelece aí formas de interação, né, por meio da linguagem, e, quando nós pensamos no ato ilocucional, é que há a identificação de objetivos ou das intencionalidades do autor, o comunicacional refere-se à quantidade de informações necessárias ao interlocutor para reconstruir o objetivo do texto, da seleção da variante linguística adequada, a situação da interação, quando nós pensamos na adequação do gênero textual, na forma comunicativa, nós pensamos que o locutor quer assegurar a compreensão do texto e conseguir aí a adesão, a aceitação, né, do interlocutor. Na superestrutura, no conhecimento dos gêneros textuais, nós sabemos que é possível reconhecer textos como exemplares adequados aos diversos eventos sociais. Envolve conhecimento sobre a macroestrutura, ou unidades globais do texto, distinguindo vários tipos de textos, bem como a ordenação ou a sequenciação textual vinculada a esses objetivos. Então, professores, é de fundamental importância considerar a necessidade de avaliar se todos os estudantes conseguem ativar estratégias para aplicar esses conhecimentos e, consequentemente, ler os gêneros textuais propostos em forma de sala de aula. Então, é necessário sempre refletir sobre esse momento também de a utilização dos gêneros textuais em sala e como se dá esse processo de competência leitura, tá bom? Então, nesse sentido, essa pergunta, não vou pausar, mas é por que considerar o nível de complexidade dos gêneros textuais propostas quando nós temos aqui essa dimensão das dificuldades que nós temos com relação aos textos, tá? Então, é necessário que, além do que já foi dito aqui, sempre observar esse nível de complexidade dos textos a partir de critérios indicados pelo CAED, por exemplo, que são indicadores muito significativos para o nosso planejamento, uma vez que não se deve considerar apenas as necessidades e aprendizagem dos estudantes, mas também sim em que níveis de leitura eles estão. Podemos também correr o risco de não fazermos escolhas boas e assertivas se nós não pensávamos em todos esse contexto, né? Das coletas de evidências, daquilo que os índices dos indicadores estão lá no CAED, isso também será objeto do estudo da outra formação, da próxima formação, tá bom? Então, quando nós pensamos nesses gêneros textuais, como nós poderíamos trabalhar aí tendo em vista sugestões de Goals e Schneuli, quando fala que é possível ensinar esses gêneros orais ou escritos, os estudantes de maneira que eles possam se expressar oralmente também na escola ou fora dela. É possível também propiciar na escola ou múltiplas ocasiões da escrita de fala, criar contextos mais precisos, orientando os estudantes para atividades e exercícios múltiplos variados, essas práticas pedagógicas vão permitir aos estudantes apropriarem-se dos elementos constitutivos de cada gênero, a sequência de atividades é fundamental, segundo os próprios autores, pois engloba um conjunto de aulas que organizam atividades escolares e então vão permitindo esse desenvolvimento durante as atividades a partir de coletas de evidência, o professor faz uma avaliação das dificuldades e dos conhecimentos dos estudantes, determinando aí o gênero para em seguida planejar outras atividades e exercícios que podem melhorar o domínio do gênero escolhido. Essas atividades devem ser realizadas de forma modular, o que permite ao professor observar as dificuldades e as descobertas de cada estudante durante todo o processo de aprendizagem. O conjunto de aulas permite que os estudantes construam novos conhecimentos, interajam com os colegas por meio de atividades propostas. Essas atividades devem ser elaboradas a partir das dificuldades, das necessidades particulares de cada estudante, por isso que as coletas de evidência são importantes. A produção final do texto da realização de outras habilidades que compõem gêneros textuais específicos, os estudantes terão então adquirido conhecimento para a produção e a elaboração oral escrita de textos. A partir da elaboração eles vão fazer revisão, reescrita, socializar esses textos que são muito importantes também como subsídios para que o professor possa verificar se os estudantes progrediram, construíram conhecimentos suficientes para colocar em prática o cotidiano deles. Então, professores, quando a gente olha para uma atividade específica do aprender sempre, nós temos aqui uma aula que pede para que se leia o texto em voz alta e são os dados que comprovam o aumento dos eventos climáticos, como nós falamos, então aqui neste olhar, nesse conjunto de atividades propostas, os estudantes terão de elaborar, como já falamos, cartazes, infográficos, por isso que nós temos aqui até um exemplo aqui ao lado de um infográfico mostrando, então não só no campo da questão da pesquisa, mas também da criação, onde se pode, a partir de textos de cunho científico, elaborar outros gêneros textuais, então estamos observando um texto de divulgação científica que vai depois se transformar num cartaz ou então num infográfico, e aí na aula também da sequência de atividades 8 também há um movimento relativo a pesquisar termos desconhecidos presentes em um artigo científico para a construção de um glossário a partir de elementos linguísticos do texto, eles vão analisar então também outros elementos multissemióticos, estou falando aqui de um sexto ano, e aqui no caso eles vão apresentar um seminário, mas a partir desse texto, que também trata de questões importantes sobre esses eventos climáticos que ocorrem no nosso país ou no mundo que dá para estender. Pronto, estamos indo para um terceiro momento, é o momento onde nós vamos sugerir, e não apresentar exatamente, mas sugerir algumas experiências de aprendizagem, então para que se possa desenvolver uma sequência de atividades sede, pensando naquele conjunto de aulas que nós tivemos, poderia haver uma criação de cartazes interativos com temas de interesse dos estudantes, utilizando ferramentas que podem ser muito utilizadas na internet, há várias orientações sobre cartazes interativos que os estudantes dominam bastante para a criação. Podemos também pensar em temáticas como um seminário, os cartazes que vão ser apresentados em um seminário sobre gírias, também bastante estudado na questão da variação linguística, que pode trazer afirmações identitárias ou de poder relativas ao uso das gírias, a importância e a relevância dessa variante. Os cartazes também podem ser sobre a diferença dos usos linguísticos e semióticos entre as propagandas antigas e contemporâneas também. Quando nós pensamos no conjunto das aulas do sequência de atividade 8, nós estamos propondo seminários sobre leituras de obras literárias ou então seminários de projetos sociais onde esses estudantes são colocados como protagonistas e eles vão elaborar projetos que podem auxiliar, por exemplo, a estudantes dos anos iniciais ou então promover aí crianças que possam frequentar ali a escola com alguns projetos sociais que podem ser leitura, dança, teatro, seminários sobre campanhas de sensibilização também pelas redes sociais, convidando pessoas que falam sobre essas questões que envolvem o bullying ou o sofrimento, alguma coisa que possa trazer dor e sofrimento para os estudantes. Não são temas delicados que podem ser muito bem elaborados pelo professor como um todo juntamente com outras áreas de conhecimento não só as específicas do componente de linguagens como a educação física, arte, língua inglesa e a língua portuguesa, mas também história, geografia, sociologia, outros. Professores, estamos aqui encaminhando para o encerramento de nossa apresentação e, como sempre, fazemos aqui uma leitura do desdobramento para a TPC, então é necessário que vocês, professores, assistam tanto aos vídeos de formação de etapa quanto aos de ano sério, no caso aqui da sequência 7 e 8, façam as suas anotações, escrevam os seus diários, os principais pontos dessas formações, em seguida façam reflexões sobre as impressões acerca do tema, que seriam as complexidades dos variados gêneros textuais e a formação do leitor crítico, juntamente com os seus professores colegas de língua portuguesa, discutam também, juntamente com os professores, podem ser de outras áreas, de maneira que os conceitos relativos aos aspectos teóricos, relativos aos níveis de complexidade, bem como os níveis de proficiência leitora, possam contribuir para o planejamento das aulas da sequência de atividade 7 e 8 na TPC. É importante verificar também as suas escolhas em relação às aulas dessas sequências de atividade 7 e 8, de maneira a atender das habilidades necessárias que somente vocês, professores, podem saber no convívio diário com os seus estudantes, examinar essas propostas de exploração dos níveis de complexidade, dos gêneros textuais, assim como as reflexões acerca dessas experiências citadas. Por isso, assistam ao vídeo que será depois apresentado para vocês no Centro de Mídias dos Anos Séries. a refletir também sobre os estudos dessas habilidades, se são concernentes para o avanço dos estudantes, colocando-os como também agentes interativos, elaborar o planejamento observando esses aspectos teóricos, metodológicos e as sugestões aqui apontadas. Professor, é muito importante esse momento de encontro lá na TPC. O que nós fizemos nesse encontro? Nós promovemos reflexões acerca das complexidades dos gêneros textuais, dos gêneros selecionados, examinamos atividades do Aprender Sempre de uma forma rápida, mas apenas focando então nessas atividades, nessas gêneros textuais propostos, propusemos experiências de aprendizagem por meio de gêneros textuais, espero ter colaborado com vocês, portanto, é importante que acessem a esse QR Code e façam a sua avaliação desta etapa, formação de etapa, para que possam contribuir. Aqui deixamos para ficar no vídeo as nossas referências, e também, professores, despedindo-me aqui de todos vocês, agradecendo a possibilidade até de poder aprender muito com esses estudos que nós realizamos aqui, e também poder levar algum fundamento ou alguma modificação do seu modo de planejar, e agradecer também, como sempre faço, ao intérprete ou às intérpretes de Libras que aqui estiveram, propiciando então esse momento integrativo com a gente, a toda a produção que está aqui nos bastidores, tanto no campo operacional quanto pedagógico, para que esse vídeo saísse. Então, um abraço a todos e até o próximo encontro. Tchau, 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 tchau Obrigado.